Alemão As pessoas que estão se conhecerem. E disse que o Senhor de Deus seja morto em um zinado, E disse que a senhora do Senhor da paz, Que o Senhor deu a vida, O Senhor. Amém. 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 Al-abdl-mؤمن. Al-mustelaer. Al-abdl-mؤمن. يستراه من نسم الدنيا. وآدها إلى رحمت الله. ومكانها. الرجل. Al-abdl-mؤمن. انرسله. para o mundo. o al-abd-il-fajr o al-abd-il-fajr o al-musterehun no musterehun no haqabu pulha o al-abd-il-fajr le li ti come giubi o al-abd-il-fajr le li ti come giubi já tu comeu ari ishik katilam no-asitaharoto Mas, cada um... Acá é o que eu digo a ele, que é isso, eu digo, você vai fazer isso. Ele vai ser fonte-os da vida, Ele vai sair do Senhor ou o Senhor que ele nos vai falar. Ele vai ser fonte-os da vida, Ele vai ser fonte-os da vida, Amém. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? quem é o que ele, para o que ele. Ficaram naquele nome ou não sabem quem é. Falou, Ficaram, 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 Ficaram. Ficaram, 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 Ficaram. Ficaram, Ficaram, Ficaram e Ficaram. O que é o que é o que é? Ele dizia, Ele dizia, ele dizia, Ele dizia, com a barra de jambi, com a barra de jambi, com a barra de jambi, com a barra de jambi. Então, ele está com 5 mil reais de jambi, ele disse, ele disse, ele disse, o que nós faremos com os homens? Sim. Nesse instante, eu falo que eu were querendo. Eu falo que eu falo em que o homem que eu falo o stress é a sua causa, Eu falo que o homem é um problema, Eu falo que isso é um problema com vocês. Eu falo que o homem não consegue qualquer pessoa. E não falo quem tem o problema não vai acontecer, eles não precisam fazer isso. O que é que eles falam de plástico? Eles falam de salas, de mares até salas doachado. Eles falam de salas doach. Eles falam doachos. Eles falam doachos. Eles falam doachos no telefone. Eles falam doachos no telefone. o que eu ia fazer. Eu vou... Eu vou o mesmo. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o que é a gente não tem uma coisa que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o que eu estou fazendo. Você pode me dar uma conversa para você, você pode me dar uma conversa para você, você pode me dar uma conversa para você. Eu já falei a vocês, eu vou falar. Eu vou falar sobre isso. Amém. 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 No te chá? La skinni ou o dolom? Na quranghê Daqui says they see their goodbye Wa'ala à l'lãhi As-da-tahiyyâ Wa'al-a-fazero-ne-l-n-as-ghiêyâ Eu saio da mão. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Amém. 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 Mas não esqueçam de vermos. Não esqueçam de vermos há um cerak. Mas hoje em dia tento estará escutando como é para isso. O que vocês estão em estar aqui nos outros lugares? Mas já sabemos que o quê foi a palavra dina aí? O que é o que é o que é? O que é isso que o que eu acho que acho que é o que é isso? E eu sei que eu tive uma conversa sobre o que é isso? Seu comentário, ele, o que é isso? Ele é isso que ele disse? Ele disse que ele disse, que é o Senhor e a Deus, que ele nos exigna pra abrir uma forma como eu disse. Ele disse que ele disse, que ele disse que ele disse, Esta é uma negação de que os tomou, esta é a luz de um roque. Quando você está・amos com o seu corpo, você e seus filhos dela, isso sempre está nos cumprindo, há maridão do mundo mesmo, porque isso já não é tão fácil. Isso é tudo meu Deus. Quando você está ea barra de Deus, eu viajo o meu Deus, não queriam Jesus, eu vou dizer isso para vocês estarem, O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal e ative o sincrito. Amém. 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 o que ele acha que o nosso corpo lhe diz é muito legal, mas o nosso corpo lhe diz que é um outro jeito, ele diz que ele diz assim, ele diz assim, o nome dele, dizer assim, o nome dele é e dar a peça o maro. O que eu tenho a ver o mas então? Mas nos bairmos o nosso jogo. E você gostou do que o que vocês fossem na residência? É que APPAR que nós temos. Nós falamos para nós, para nós, Vocês se vão para nós, elas são para nós? Para nós, a gente, eu, cara, eu, mano, Não preciso que porque esse at Ref. KATKAo, está fazendo conta do coração de cerca de 08,8 que obriga o que eu perdi. Isso é a sendido. Até que vai lá em Casa private e me apoiar um dia para o que eu me assisto e aí em conternar que Alpha vai ser uma espénya e com medo de ser um emagi exiração. Até aqui a sua amiga e a pessoa desse momento, no o a o a a a a a a a l a a O que é o que é o que é o que é? Oh cara, isso é um dos pecados que se colocassem os dois votarem. Esse é o primeiro dia. Isso é um dos pecados que ficaram abertas, O que é o que é o que é o que é? Isso aqui está vindo para lá. Você viu no Brasil, que não estava aqui. O que nós falemos isso, é o que nós falamos, as pessoas agora podem não ir à fazer a jornada. Você está aqui, por isso que você está aqui, você está aqui, você está aqui, você nas pôles deuhan. Você está aqui, que você está aqui, serão búsquedas. Porque é isso que você está fazendo. Então, o que você acha que você está fazendo? E já o pai, mãe que vai fazer a xar, não se torna o negócio como o que a gente acha que a gente faça. A gente viu que fazer isso. A pessoa está fazendo isso que a gente vai fazer isso. Você pode chegar. A gente vai falar que você não tem que fazer isso de mim. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir. O que é o que é o que é o que é o que é? Não é tão difícil de não ter deus! Não deve ser tudo o que não ia dar! A�� bem! Isso tudo deve ser feito! Isso deve ser feito! Estou nilRY! Não devemos mais mais! O que é o que é o que é? Bóquica merry que não é o suficiente na política. Então fica tão específico, pois isso fica bem. Não há um rokão para o mundo, que a gente pensa que você não tem muito alcança. Não hárada esperança. Então, e o que fala? E o que você gostou de te dizer fazer isso aí? Você sabe que o mundo fala assim sabe. E não está conseguindo o mundo. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que o que os fulfillingam é dizendo que é um dos milagros de um brasil, e quando ele disse o noblar que fazia o arroz do que arranjar aquela, quando ele diz o muhammad, ele disse que não saiu de uma grande idade, não conseguiu o meu amigo, Ora, ora, eles dizem que, Ele diz que ele diz o que ele esteja. Hoje ele diz que ele dorme Ωístico para o espírito, mas ele diz que ele dorme no sonor do que o sonor do. Ele diz que ele dorme e toda ele direção, não ilusão de todas as ilegas. Vocês devem ver como quem está do mundo, mas só devem ver o que vocês vão. Vocês vão dizer agora que vocês no MEIs, vocês vão ver como você não pode me sentir no meu Deus, ou como você está no meu futuro, vocês vão dizer, eu não tenho certeza que Deus se conheça. Mas eles vão ver como é que eles não gostam, mas na minha vida estão se conhecendo, Se você quiser, aqui é uma questão de dizer assim. Claro que é para mim estar que não seja algo mais que eu não tenho. Se pretende que ele não seja o nosso corpo extra, embora elas não esteem, então ele tem um poder de mim, que é, de mim que aquele homem não está bem, ele tem uma pessoa que ele não está ruim, agora ele está com uma pessoa que quer que ela seja, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, mas eles estão me dizendo que não seja muito. O que é isso? Isso é o que eu falei. Quando ele falou que ele fez um homem, ele disse que ele estava um homem que estava no coração. Não ele disse que ele estava no coração. Eu quero dizer que o homem que estava passando, é que ele estava passando, ele estava passando por um homem, Mas o que nós temos, nós temos que nos ajudar de nós. Como três pessoas, Jesus, eu acho que não podemos dizer o que nós temos. Mas o que nós temos que fazer o que nós temos, que nós temos que nos ajudar. É que nós temos que continuar a fazer isso. Não, 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 não. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? que Jesus não resolveu porque eles não fizeram essa situação? Não tem nome como as pessoas que não fizeram. Amém. A poltom da cidade, a vice-versa é o nosso grupo, o exército é o nosso grupo, a vice-versa é a nossa cidade, a vice-versa é o grupo, a vice-versa é o nosso grupo. Amém. 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 Amém! Amém. 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 Allah é o que lhe manda a lida. Allah é o que lhe manda. 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 Amém. 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 É que você está lembrando. Obrigado.